Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina que somos servos inúteis. O que Jesus quer nos ensinar ao contar essa parábola que parece tão agressiva? Como servo inútil? Não, nós temos uma utilidade, nós podemos fazer alguma coisa para Deus? Vamos lá, vamos primeiro entender o contexto. Em primeiro lugar, para entender essa parábola, nós precisamos ir até a cultura da época de Jesus, é muito diferente da nossa, nós estamos numa cultura onde nós temos direitos trabalhistas, carteira assinada, férias remuneradas, etc., etc., e qualquer ingerência do patrão pode dar em processo. Jesus. Aqui nós não estamos falando de uma relação de empregado, nós estamos falando verdadeiramente de um servo no sentido de escravo, uma pessoa que é propriedade de outra pessoa. Não estou dizendo isso absolutamente para defender a escravidão, só estou explicando o contexto social. Na época de Jesus, Jesus havia a escravidão, ou seja, tinha gente que era propriedade de outras pessoas e o senhor daquele servo era servido por ele, havia esse relacionamento de senhor e servo. Pois bem, esse relacionamento que, para nós, seres humanos, pode parecer, assim, realmente injusto e indevido, é um relacionamento correto para com Deus, ou seja, Deus não é o nosso empregador, Deus não nos contratou para prestar um serviço, Deus é o nosso senhor e aqui que está verdadeiramente o significado profundo de Deus. Nós precisamos entender essa realidade de que nós temos um dono, eu não me pertenço e é exatamente aqui que o mundo moderno tem dificuldade de entender Deus e de entender o relacionamento com Deus. Nós, nós, muitas vezes, vamos para Deus e queremos entrar numa espécie de relacionamento comercial, eu faço coisas, faço por merecer e então fico esperando o salário e começo a me apresentar no altar como se estivesse me apresentando diante do departamento pessoal de uma empresa, exigindo os meus direitos, afinal, eu fiz, como você retribui? E não somente isso, nós somos muito cheios de autodeterminação e autonomia, qualquer um que venha entrar na nossa vida e pedir aquilo que nós não queremos dar, nós nos sentimos violentados, não, de quem você pensa que você é? Agora, tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Deus é gratuito, Ele nos dá a vida, Ele nos sustenta no ser, Ele é o nosso benfeitor, Ele nos dá tudo e nós devemos tudo a Ele, Ele nos deu a vida e nos sustenta nessa vida, Ele nos deu a fé, a graça, a amizade com Ele, como nós recebemos tudo, absolutamente tudo, e a Ele nós devemos gratidão. Se nós, ao contrário, nos revoltarmos e começarmos a nos relacionar com Deus como se Ele fosse um patrão cruel e começarmos a exigir como quem exige seus direitos, nós estamos pervertendo o relacionamento com Deus, estamos caminhando naquele triste caminho que foi o caminho de Lúcifer, de rivalidade com Deus, os santos no céu, os anjos que servem a Deus têm esse relacionamento que é fonte de felicidade, Deus quer ser amado e servido com esta Eucaristia, ou seja, ação de graças, Deus, gratidão, gratidão, nós tudo recebemos Dele, somos servos inúteis, nossa alegria é poder amá-Lo e servi-Lo porque Ele é tão bom. Os santos chegaram a esta gratuidade através de um toque da graça onde muitos santos chegaram diante da percepção de que, mesmo que não houvesse céu, mesmo que não houvesse a recompensa do céu ou mesmo que não houvesse inferno, mesmo que não houvesse o castigo do inferno, é uma alegria muito grande amar e servir a Deus por Ele ser quem Ele é, não por aquilo que eu irei receber, não pelo inferno que eu temo, mas simplesmente porque Ele é muito bom e é bom amá-Lo e servi-Lo. Somos servos inúteis. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.